Fala Fera, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Emílio de História. A nossa dica de hoje é sobre o movimento tenentista, movimento político-militar, que foi organizado durante a década de 1920 por jovens tenentes formados na Escola de Oficiais do Realengo. Esses caras lutavam por uma mudança de estrutura dentro da política do café com leite. Eles queriam a instituição do voto secreto e o fim do voto aberto. Isso tudo aqui vai dar certo, galera. Tchau, tchau.